Correndo na chate-costas, hein, irmão! Minha, minha, minha! Ei, ó! Eu tô, eu tô! Olha aí, Ricardo! Boa! Aqui, ó! De novo, ó! Desfruta nele, ó! Só lá! Olha lá! Boa! Uma sobra, Vitor! Boa, Vitor! Vai passar na sua, hein, Joel! Vamos, Vitor! Vamos, Vitor! Isso! Boa! Boa! Volta aí um cinco aqui, ó! Ai, caralho! Boa! 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 Eita fácil, de novo! Boa! Vamo embora, vamo embora, vamo embora Vamo embora, vamo embora Vamo Léo, vamo Léo Vamo Léo, vamo Léo Boa Isso aí time, voltou sério Vai lá e é um passeio de pivô Vamo embora Vamo embora Puxou 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 Jovem Puxou Vai 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 Puxou Veste Veste Os quadreiros Dom Começa Este Vem Puxou Vai, Jujão, vai, Jujão Aí, 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 ó Aqui, ó Boa 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 Boa, boa Valeu, valeu Matrão Parou aí Parou aí Boa E logo Fiz a pita Vambora Bombora Vambora Bom Aqui, ó Correndo na frente, aqui, ó Vambora Vambora Volta, 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 Thiago Vai passar, Júlio Vai passar, Jujão Vai passar, Jujão Isso! Tá certinho Vitão, vai passar na tua aí Cuida do pneu, passou Volta, volta, volta! Lá, 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 lá Léo, léo, léo Vem tirar, porra Valeu Tira feio, tira feio Tirou Bora, bora, isso aí Tá bom, tá bom Vem subir o coelho Vem subir o coelho Vem subir o coelho Vem, dois 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 Fecha aí, aqui é meu Tá aí, tá bom Aqui é meu Ó, vai passar aqui Vitão Vai passar, vai passar Vitão Passou Vitão Ó Vitão Marca ali Vitão Vai estar sozinho Bolão Boa Mel 58 Vitão Ladrão, ladrão É até aí Bora, bora, bora 滿 czas Aiza O que é isso?